Olá, seja bem-vindo. Vamos brevemente observar os resultados da Neo Energia referente ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui um pouco, observando o valor das ações, nós começamos aqui 2023, aqui na primeira semana, com as ações valendo entre R$14 e R$15, especificamente aqui no começo do pregão, primeiro pregão do ano, início do ano, primeira semana, estava valendo R$15,03. E o último valor aqui que eu estou utilizando como base dos cálculos, que nós vamos verificar, estava valendo R$17,74, ou seja, uma variação aí até o momento de R$2,71, ou 18%, entre muitas altas e baixas ao longo do ano. Vamos começar por aqui, bem na primeira semana do ano aqui, ela oscilou entre R$14 e R$28 e até R$15,40, teve aqui, foi se arrastando até o mês de março, quando o mercado começou aí já a contabilizar, a considerar a queda, a precificar a queda da Selic, considerar a queda da Selic, e aqui já estava precificado. Então, aqui começou uma correção, atingiu a máxima aqui de R$19,64, na verdade, aqui no candle da semana alta, foi R$22,19, com a mínima R$19,26 nesta semana, ou seja, a máxima aí de R$22,19. E desde então, ela veio corrigindo, o balanço 2T23 não foi muito agradável para o mercado, e agora vamos ver como o mercado vai reagir com o balanço do 3T23, né? Até mais, é importante observar essas altas aqui, né? Quando tem altas muito expressivas, até mais observando o histórico da ação, aqui no IPO, ela estava basicamente valendo aí o que vale hoje, mas um ponto positivo é que ela paga dividendos, né? Vamos observar aqui pelo site Fundamentos, dividendos nos últimos 12 meses, 6,5%, mas realmente é um valor interessante, né? Frente a muitas empresas que não pagam dividendos, mas a NEO, ela se mantém aqui nessa faixa mesmo, de R$17,00, né? Então, ela está bem próxima aí, vai e vem, mas ela realmente se mantém aqui, né? Eliminando aí as altas expressivas aqui, época da pandemia, antes da pandemia, né? Com a pandemia, ela despencou aí, teve uma máxima de R$25,00, R$27,92 aqui, despencou com a pandemia, e vem se mantendo aí nos R$17,00, né? Entre altas e baixas, então, essa alta aqui, vamos ver se foi uma alta excepcional, se ela vai se sustentar, mas vamos para os resultados, então, né? Ela continua aqui no padrão de tendência de queda, mas vamos ver como é que os resultados vão impactar o desempenho da ação a partir de agora. Vamos observar brevemente os resultados. Primeiramente, vamos comparar aqui, base anual, ok? O terceiro trimestre de 2022, com o terceiro trimestre de 2023, que é agora. Margem EBITDA, ano passado, 3T22, 22,7%, passou agora para 33,5% na base anual, isso é bom. Margem bruda, 33,2%, para 30%, queda de 9,7%, observando aqui a margem EBITDA alta de 47,9%, e a margem líquida de 14,4% passou para 16,1%, alta de 11,6%, respectivamente aqui, receita líquida passou de 10,3 bi para 9,6%, queda de 7,4%. Queda de receita sempre vista como forma muito negativa para o mercado, né? Nós já observamos aqui receita líquida, queda na base anual e vamos também observar na base trimestral, né? Isso aí mesmo, isso acaba ofuscando um resultado, um lucro líquido aí superior ao positivo, né? Porque muitas vezes o lucro pode vir aí também de fontes não operacionais, né? Então é importante levar tudo isso em consideração. Lucro bruto passou de 3,4 bi para 2,8%, queda de 16,4%. EBITDA, 2,3 bi para 3,2%, base anual, aumento de 37%. E o lucro líquido, 1,5 aí, bi para 1,5 estável, praticamente com uma leve alta de 3,3%. Já observando agora a base trimestral, o trimestre anterior, 2T23, com o trimestre atual, 3T23, tivemos uma alta aqui na margem EBITDA, 25,3 para 33,5. Alta de 32,7%, fatores bem positivos, aumento aí da margem EBITDA, realmente muito positivo. Margem bruta passou de 37,9 para 30, queda de 20,8%. E a margem líquida passou de 6,9 para 16,1, um aumento de 132,6%. Receita líquida, 10 bi, 10,5 para 9,6, fator negativo, vamos ver qual vai ser a reação do mercado em relação a isso. Lucro bruto de 3,9 bi para 2,8, também queda aqui de 27,8%. EBITDA, 2,6 para 3,2 bi, aumento de 21%. E o lucro líquido, que saltou de 728, para 1,5 bi, 728.000 para 1,5 bi, aumento aí de 112%. Já o lucro por ação, no 3T23, ficou em R$1,27. O lucro por ação, LPA últimos 12 meses, 3,64, interessante, é um lucro por ação bom. Bom, preço da ação, eu sempre digo, é importantíssimo observar, tá? O lucro por ação. Muitas vezes nós observamos quanto que a empresa faturou, qual foi o lucro líquido da empresa, ou qual que é a receita da empresa, sem levar em consideração o lucro por ação, a quantidade de ações que a empresa tem, né? Você observa a Ambev, por exemplo, uma empresa completamente pulverizada, né? Em termos aí de quantidade de ações. Então, muitas vezes, o lucro por ação acaba não sendo tão atraente, tão interessante. Então, é sempre importante observar o lucro por ação, tanto no trimestre, quanto nos últimos 12 meses. Prestação em consideração, para os cálculos, aqui, R$17,74. E o PL, últimos 12 meses, R$4,87. Eu acho interessante trabalhar com o PL abaixo de 10, então, abaixo de 5, melhor ainda. Interessantíssimo. Bom, esses são os números, né? O ponto negativo que eu destaco aqui foi a queda de receita, tanto na base anual, quanto na base trimestral. Ponto positivo, EBITDA, além do lucro líquido ter crescido aí bastante, né? Bom, é isso. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima. Tchau.